Sabemos que jogar lá é difícil, mas também tem 15 anos que o Palmeiras não ganha dentro do Morumbi. Esse fator casa é importante e temos que ganhar lá. Sabemos que vai acontecer, que seja domingo, que eu tenho a primeira vez e está tudo feito para ser quebrado. Obrigado, Júcio Rey. Boa tarde a todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL